Ele vai relaxar e diminuir a secreção. Ele vai relaxar o quê? Ele vai relaxar a musculatura lisa dos brônquios quando houver necessidade. E o sistema parasimpático vai fazer exatamente o contrário. Vai levar à contração da musculatura lisa brônquica e vai estimular a produção de secreção brônquica também. Bem, fisiologicamente, precisa-se ter esse controle. Por quê? Porque se não tiver secreção, vai dificultar a troca gasosa e vai ressecar toda a musculatura. E, em contrapartida, se tiver também muita secreção, vai dificultar a troca gasosa. Então, mais uma vez, mostrando como existe a regulação fina desses sistemas que trabalham em conjunto para o bom funcionamento do organismo. E, em contrapartida, vai dificultar a troca gasosa.